Hoje chega a ser quase impossível ler algo assim. Bangu dá a goleada histórica. Mas naquele tempo o Bangu tinha um timaço e a história virou capa. Bangu, sem fazer força, goleou o Mengo. Pra mim e pra outras pessoas, aquilo foi o campeonato da minha vida. Adu, hoje auxiliar técnico do Bangu, era o ponto esquerdo do time naquele 7 de setembro de 1983. Era o primeiro turno do campeonato carioca. Eu com 21 anos, eu acho que foi a época, o mês que eu andei mais mascarado no meu bairro com as pessoas. E ganhei de 6 e queria mostrar pras pessoas que foi eu que ganhei de 6. Júnior vestia a 10 rubro-negra. O passeio começou depois de uma falta dele dentro da área, como contou o Léo Batista no Globo Esporte. Mário fez a jogada na esquerda e foi derrubado por Júnior. Pênalti. Arturzinho bateu, era o início da goleada. Bangu 1 a 0. Fernando Macaé aproveitou o cruzamento depois de um erro de Moser e fez 2 a 0. Bangu 2, Flamengo 0. Marinho marcou o terceiro. Vinha de passe na área do Flamengo até o complemento de Marinho. Estava fácil. Bangu 3, Flamengo 0. Júnior descontou pro Flamengo. 3 a 1. Driblou o goleiro e marcou. Mas era a noite de Arturzinho. A defesa parou. O Arturzinho lançou pra ele mesmo. E deu um lindo toque sobre o goleiro abelha. Bangu 4, Flamengo 1. Arturzinho ampliaria de cabeça, 5 a 1. Robertinho diminuiu pro Flamengo. Bangu 5 a 2. Até Ado começar a jogada do sexto gol. Completada mais uma vez por Arturzinho. O quarto dele na partida. Final. Bangu 6. Flamengo 2. O jornal O Globo chamou a goleada de arrasadora. E disse que poderia ser ainda maior. Você acha que você não tivesse tirado o pé? 8, 9, tranquilamente. O fato de você perder da forma como se perdeu. Era um silêncio completo e absoluto dentro do vestiário. Ninguém conseguia dizer nada. Segundo Ado, o presidente do Bangu na época, Castor de Andrade, já esperava uma grande vitória sobre o Flamengo. Inclusive, promoveu o jogo. E o que foi que ele fez? Ele quis trazer pra cá o marketing dessa partida e botou um helicóptero voando dentro do campo, botou um alçapão com um urubu dentro, prendendo o urubu e pagou o prêmio na semana, antes do jogo. O Jornal do Brasil contou que a derrota mexeu tanto com os rubro-negros que Leandro se desentendeu e brigou com o torcedor. Bem, existem jogos, na verdade, que na tua carreira você gostaria de ter apagado e esse é um deles, né? É um prêmio que eu carreguei até hoje, que ganhei mais do que eu ganhei como jogador nas outras equipes, foi esse placar de 6x2. Não porque eu não seja flamenguista, é porque eu sou muito banguense. E disso aí ninguém me tira dessa história, ninguém me tira. Final, Bangu 6, Flamengo 2.